PÍLULAS DE SABEDORIA Alô, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou o Djalma Santos e queria conversar com vocês a respeito da obsessão. Lendo um dicionário da língua portuguesa, nós vemos que a obsessão é mania de perseguição, ideia fixa. É uma preponderância de uma mente mais forte sobre uma mente mais fraca, no caso, espírito. Mas a doutrina espírita, que avança mais na ciência, encontrou uma resposta mais definitiva, a simbiose espiritual. O que é simbiose espiritual? É uma associação. Associação quer dizer parceria. Então, condicionalmente ou incondicionalmente, as pessoas fazem parceria com os espíritos inferiores. Nós fazemos parceria. Nós oferecemos aos obsessores condições para que eles se aproximem e possam nos intuir. nos sugestionar para o mal. Então, o importante é corrigir hábitos, corrigir tendências, corrigir pendores, corrigir comportamento. A melhor forma de evitar a obsessão é manter um comportamento ético, um comportamento social, voltado para o bem dos outros. Na medida que fazemos isso, estamos livres dos obsessores. Eles não terão condições de insinuar diante da nossa mente imortal. A melhor forma de evitar a obsessão é manter um comportamento ético, que eles possam nos interese.